E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês 4 vantagens em criar partições no sistema Windows 10. Funciona assim, eu vou abrir aqui o Windows Explorer. Ao abrir o Windows Explorer e clicar aqui em este computador, eu mostro para vocês que eu tenho aqui a minha partição principal e isso acontece com qualquer computador ou notebook que você compra novo, ele vem aqui com uma única partição, ou seja, o tamanho do seu HD é a sua partição principal. Então se você tem um HD de 1 TB, ele vai ter aqui a partição principal, na maioria das vezes é a C dois pontos e com a quantidade de espaço aqui de armazenamento total. No meu exemplo aqui, o meu HD é um HD de 500 GB, então se eu clicasse com o botão direito aqui em C dois pontos, vier em propriedades, ele teria que mostrar para mim que era um HD de 500 GB. E aí ele utilizaria totalmente esse espaço, é isso que pode acontecer com o seu. Um dos benefícios que você tem, uma das vantagens em ter aí novas partições é que você consegue testar novos sistemas operacionais, fazer o que nós chamamos de dual boot. Como seria isso? Aqui hoje eu tenho o meu sistema operacional aqui, o Windows 10. Então o meu sistema operacional é o Windows 10 e ele está instalado aqui nessa partição C dois pontos. Só que eu criei uma nova partição aqui chamada teste Z dois pontos e dei para ela 224 GB. Então eu separei essa minha unidade, meu HD de 500 GB em dois de praticamente aqui o mesmo tamanho. Então para fazer o dual boot, o que eu poderia fazer? Colocar aqui uma unidade de DVD com outro sistema operacional, poderia ser um Linux, Windows 7 ou outros. E aqui eu instalarei ele aqui nessa partição. Aí o que aconteceria? Eu teria aqui o meu sistema operacional Windows 10 e o Windows 7 nessa outra partição. Ou Windows 10 e o Linux. E assim por diante. Então você consegue manter o seu sistema operacional e ainda testar outros aqui sistemas. A segunda grande vantagem que você tem é na questão de desempenho. Quando o Windows 10 vai procurar algum arquivo, ele faz isso. Ele vem aqui, vai entrar dentro da partição, aqui que está o sistema operacional, vai procurar aqui um arquivo ou ele vai aqui procurar um programa que está instalado para fazer aqui a execução dele. Então quanto maior a unidade, mais tempo, vamos dizer assim, ele demora para executar essa tarefa. Quando você quebra essa partição em partições menores, você deixa ela aqui menor automaticamente o espaço aqui de tempo e a quantidade de arquivos que ele tem que verificar para te trazer uma resposta quando você pesquisa um arquivo ou abre um software, ela é menor, porque aqui ele teria que no primeiro caso verificar 500 GB, no segundo caso verificar dentro de 223 GB. Então você tem essa situação que você vai instalando depois softwares direcionando para essa nova partição, para esse novo caminho de partição, assim como também guardando arquivos aqui dentro dessa pasta. E isso vai acabar otimizando o seu sistema operacional como um todo. Aqui também temos a terceira vantagem, que é justamente sobre arquivos. Aqui o que você pode fazer? Se você tem todos os seus dados aqui na sua partição principal, ou seja, aqui dentro de C2 pontos, dentro dos usuários, você tem aqui os dados. Então, por exemplo, o meu aqui em Ederson William tem os meus dados aqui. Se acontecer alguma coisa com o meu sistema operacional, der uma tela azul, o meu sistema operacional travar, ou ele corromper por algum motivo e eu não tiver mais acesso, ter que formatar aqui o meu computador ou meu notebook, o que vai acontecer? Eu vou perder os dados que tem aqui. E isso dá muita dor de cabeça se eu não tenho um backup em um pendrive, em um HD externo. Eu vou perder esses dados aqui porque eu tenho que reinstalar o meu sistema operacional se o reparo aqui do sistema não acontecer da forma correta. Quando eu crio uma nova partição, no caso aqui eu criei a teste, eu posso jogar aqui, colocar meus arquivos com fotos, músicas, arquivos pessoais aqui dentro dessa partição e se eu tiver a necessidade de reinstalar o sistema operacional ou ainda fazer algum procedimento aqui de reparo no meu sistema operacional que vá perder os meus dados, isso não vai afetar aqui essa parte da partição, porque o que está aqui, ele está seguro e o que está aqui nessa partição do sistema operacional será totalmente apagado. Então eu posso, supondo aqui que deu tela azul e eu tenho que reinstalar o sistema. Eu vou direcionar a instalação aqui para o C2 pontos, vou instalar um novo sistema operacional nessa unidade. Quando o sistema operacional iniciar, eu já terei aqui acesso a essa partição normalmente porque ela está íntegra. É só eu não instalar o sistema operacional nela e os meus dados vão continuar aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link direto para um outro vídeo onde vocês verão aqui como criar uma partição no Windows aqui do zero. Porque se você clicar com o botão direito em este computador, vir aqui em gerenciar, é nessa tela que você vai aqui conseguir verificar as partições que você já tem e também criar novas partições. Tem todo um procedimento aqui nessa tela, quando você vê em gerenciamento de disco, tem todo um procedimento que você separa aqui o tamanho da partição que você quer. Por exemplo, aqui no momento eu tenho 240 GB na partição C e eu poderia separar aqui 50 GB para uma nova partição onde eu vou testar um novo sistema operacional. Então, eu vou deixar aqui esse vídeo na descrição onde eu mostro completo esse passo a passo aqui de como você faz. E a quarta e última vantagem interessante é que você pode proteger os seus dados. Então, da mesma forma que na dica 3, você consegue colocar aqui dados como fotos, vídeos, músicas e direcionar a instalação de softwares para essa unidade, você pode proteger ela. Porque aqui no Windows 10, quando você clica com o botão direito em cima de uma partição, você tem um recurso chamado BitLocker. Está aqui, ligar, BitLocker. Esse é um recurso disponível apenas para as versões Windows 10 Pro. Ele não está disponível na versão Windows 10 Home, mas aqui para você que tem essa versão já no seu sistema, você vem apenas aqui em ligar BitLocker, clica em cima dessa opção. Ele vai iniciar o BitLocker e vai te dar uma opção. Uma opção aqui, criptografia de unidade de disco BitLocker e mostra a unidade. Escolha como deseja desbloquear essa unidade, usar uma senha ou usar meu cartão inteligente. Você clicando aqui em usar uma senha, ele vai te dar um espaço para você digitar senha e digitar senha novamente. Eu fiz esse procedimento também completo aqui para um pendrive. Só que o procedimento é o mesmo para uma unidade aqui de uma nova partição ou com uma unidade de um HD externo. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo esse vídeo com esse passo a passo, com esse processo. É bem interessante. Você vai digitar uma senha, colocar uma nova senha, vai criar um arquivo de backup. Caso você esqueça a senha, é só você utilizar esse arquivo para configurar uma nova senha e ter acesso à unidade. E o que esse procedimento faz é criptografar totalmente a unidade. E com esse recurso ativado, ao invés de clicar aqui duas vezes e ter acesso a todos os dados, você terá que clicar em cima dessa opção e colocar a senha que você definiu. Então, aqui é uma camada extra que você tem ainda de proteger a unidade, criptografando ela por completa e protegendo os dados com uma senha. Então, é uma grande vantagem que você tem ao ter outras partições aqui no seu sistema operacional Windows 10. Vou deixar na descrição do vídeo, na tela final, aí no comentário afixado, a nossa playlist com vários outros vídeos do sistema Windows 10 que possam te interessar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Gravo vídeos todos os dias, às 20 horas tem vídeo novo aí para vocês. Muito obrigado por ter assistido, compartilhe com seus amigos, deixe o like e até a próxima!